Como formigas? Estou faminto! Sabe por quê? Porque eu não consigo pegar formigas há um mês! Ah! Desta vez, não vou perder! Chega! Se eu não sou esperto para pegar uma formiga, eu sei de alguma coisa que é! Faça você mesmo, eletro-kit mágico! Pronto! Vamos ver se funciona! Oi, amigo! Qual é o seu problema? Eu estou faminto! E isso não é engraçado! Agora me diga, como eu pego uma formiga? Poxa! Eu tenho uma formiga para você! Que bom! Onde está? Depressa! Onde? Siga em frente, uma milha! Não tem como errar! Puxa! Eu mal posso esperar! Hum! Parece que eu vou ter companhia! Oba! Agora é só colocar o meu nariz aí, dar uma boa inalada assim... E prontinho! Lanche instantâneo! Oi, formiga! Desculpe por comer você, mas sabe como é que é? Oi, de novo! Como se saiu? Nem esquentou, não foi? Ao contrário! Queimei meu pé, minha cabeça, queimei tudo o que eu tinha direito! Menos a formiga! Vamos ver então! Que tal isto? Formicida! Mas como é que eu não pensei nisso? Obrigado! Um pouquinho disto, e ela já era! Opa! Ela está chegando! Tudo o que precisa é de areia movediça! Ótimo! E quanto mais movediça, melhor! Areia movediça... Uma cereja no alto... E logo eu estarei almoçando! Eu não acredito! Olha só! Eu adoro cerejas! Opa! É só comer! Opa! É só comer! Eu ia dizer uma coisinha, mas aposto que seria censurado Eu já me cansei de escutar aquela geringonça Agora vou fazer a minha maneira Quer saber de uma coisa? Eu acho que ele vai aprontar de novo Ah, justo o que eu pensei Só direi duas palavras Impossível! Essa eu tenho que ver Esse esmagador de formigas Para o controle reboto vai cuidar de tudo Em frente, marcha a ré Cacetada! O que que era aquilo? Vem pro papai, hein? Oi, meu amigo Como se saiu? Você vai dizer que foi apenas uma falha Mas na minha opinião Como computador Você não está com nada Quem disse que eu sou um computador? Eu sou uma torradeira automática E vou mostrar Alguém aí tem geleia de morango?